Janeiro já acabou e o Ned Rabugento continua com os planos de fazer seu 2015 muito melhor e mais informado. E o nome do Super Ultra Maxi Mega Novo Dinossauro de Jurassic World é Indominus Rex, um dinossauro geneticamente modificado, maior e mais fodástico, com muito mais dentes do que os outros. Aliás, dentes que crescem constantemente, como os de um tubarão. A lição nos outros filmes foi não brinque de Deus, claro que ninguém prestou atenção nisso. Ray Kroc, o vendedor de milkshake que fez o McDonald's ser o que hoje através de trapaças e falcatruas e que convenceu os donos originais do McDonald's a criarem uma franquia e depois puxou o tapete deles, vai pro cinema. O ator Michael Keaton já ganhou o papel, o roteiro já está pronto e agora só falta escolher o diretor. Será que a rede de fast food mais poderosa do mundo vai deixar? Joss Wheldon disse que não quer fazer o terceiro filme dos Vingadores, o épico em duas partes que será conhecido como Guerra Infinita, e que já caiu no colo dos irmãos Russo. Wheldon disse um dia desses que não quer mais fazer o filme dos Vingadores porque é cansativo pra caralho e muito difícil, mas quem disse que ele vai largar o osso dos filmes de herói? Numa entrevista ele afirmou que a primeira coisa que ele quer fazer é um filme da Batgirl. E agora Warner, vai chamar Wheldon pra fazer um filme da Batgirl? Você acha que Joss Wheldon pode funcionar tão bem na DC quanto funcionou na Marvel? Deixe sua opinião nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja você também um patrão do Nerd Rabugento. Quando VOCÊ ajuda com um dólar, dois dólares, dez dólares, você cria em mim a obrigação de fazer novos vídeos todas as semanas. Tá esperando o que pra fazer parte desse universo? Terry Crews quer porque quer fazer um filme de super herói. Um dia desses ele disse que adoraria fazer o papel de surfista prateado. Michael Fassbender está desesperado pra conseguir escapar logo do papel de Magneto. E como assim você ainda não assistiu ao séries do mês de janeiro, com a lista completa de todas as séries que estrearam no mercado americano?